É o seguinte, ó É terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Me liberta e alforria Pelos guetos da nação É terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Me liberta e alforria Pelos guetos da nação Escuta o som Na verdade, terreiro de gol, meu pai A gente vai para o Miguel Batendo papinho, mano E ele estava com saudade de um bom samba Aí ele falou, pô mano Vamos fazer um sambinha Samba mesmo de verdade Mas ele só queria se fosse bem lá atrás Se fosse um samba para fazer fubazada Para ganhar dinheiro Botar cervejinha, essas coisas Ele não queria não, queria fazer um samba Mas bem lá atrás O cara que é amante do samba, o povo que vem aqui no terreiro É amante de samba Porque aqui é terra Aqui é feio É um quintal É chão É uma sardinha frita Isso mesmo Mas sabe o que acontece a mim? É amor Se a Sueni tem amor Ele tem amor Eu tenho amor Palmeirinho tem amor Rose tem amor Vocês tem amor Nós temos amor pelo samba É isso que faz dar certo É o resto É pegueiro de fio É do povo até no chão Me liberta É o povo É o povo Eu tenho amor É o povo Partidual, bater na palma da mão, marcar, partidual de amargar a estrada do terreiro de crioulo. Espera o queijo. Eu jogo a maculha, maculha e levo, fazer parte do terreiro de crioulo. Palma da mão, vai ficar gostoso. Foi sambadinho, partidual. É sabatia. Foi sambadinho, partidual. É que é sabatia. Foi sambadinho, partidual. É sabatia. Foi sambadinho, partidual. É sabatia. É sabatia. É sabatia. Foi sambadinho, partidual. É sabatia. Uma época de Bandurul. É sabatia. Uma época de Bandurul. É sabatia. Mandaram os cabelos até beberdias arminhas para evitar o vapor agraventuras, dePatidual. É sabatia. Essa pátria Essa pátria É estranha assim, você não bate do ano A gravadora de mal, você não bate do ano Essa pátria Essa pátria Me mandaram buscar o exame de cabadinho E você me chamou do marido, você não vai ter tanto Essa pátria Essa pátria É a pátria Terreira do crioulo O ano de fim Essa pátria Me mandaram Deixem-ló de Bagaiá Ou de Bagaiá Fazem-se Essa pátria Me mandaram buscar o exame de cabadinho Deixem-ló de Bagaiá Ou de Bagaiá Ou de Bagaiá Só pode ter o seu do grupo de janeiro Ou de Bagaiá 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 Nessa brincadeira bonita vou chamando um peitáceo Meu papai João Cabelo, meu parceiro Para cantar o partido alto do Nico Olha o meu papai João Cabelo É isso aí meu cara É o sábado do Rio de Janeiro Olha o chacal aí Olha o sábado lá em Vila Isabel Olinda a Viola e Martina a Viola Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Sei que conta amanhã A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Sei que conta amanhã A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As joelhas do meu coração Ando no barco da vida A maré não me cansa Sempre na maré pesada Esperando a maré avança Pescador já não se assusta Com sorriso de sereia Pois depois a maré pareixa Sempre tem a maré cheia Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Eu não vou me incomodar Eu sei que conta amanhã A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As joelhas do meu coração Ando no barco da vida Ando no barco da vida A maré não me cansa Sempre na maré pesada Esperando a maré lança Pescador já não se assusta Com sorriso de sereia Mas depois a maré baixa Sempre vem a maré cheia Pode sorrir Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar E não sei que conta amanhã A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar As joelhas do meu coração Mas a maré vai levar As joelhas do meu coração Mas a maré vai levar As joelhas do meu coração Um acolhimento que a gente tem aqui Eu vim pra cá Todas as horas de samba Eu já vim pra cá E aqui eu me sinto em casa A Rose Ela pega a gente pela mão Senta aqui A gente sente em casa A gente aqui está em casa No outro de pagode Você chega O dono do pagode Do tipo S O grupo do tipo S Aqui já é diferente O integrante do grupo Vem falar com você Obrigado por estar aqui A Rose Vem fala também O Léo Aqui tem a gente como se fosse em casa Realmente Entendeu? Não deixo de volta Nunca vou faltar aqui no terreiro Sou sócio 01 Sócio fundador Do terreiro É isso aí Galera Vem que Vou começar Vou cantar um som Do meu pai Me abogado E chega pra guarda E fizeram assim Ya-ya Sente saudade de quem Cheiro do trago Da rosa Da rosa Famosa E de mais ninguém O que é que sente? Ya-ya Sente saudade de quem Cheiro do trago Da rosa Da rosa Com a roda Com a roda de pai de greve Ya-ya Que se sente? Ya-ya Sente saudade de quem O cheiro do trago Da rosa Da rosa Com a roda Com a roda de pai de greve O cotidiano Teve a gente Com o preto A piva Com a roda de pai de folha Ninguém não cansará, não passará, quem me deixará na sede Foi o tempo de menino, na cana, ounhe é fraco F students a bola de moto, como o moto não pune, não vai me esquecer Eu ia ter que parar O palco, andar fora, não vendo o mesmo cariço sem sentir Eu gosto de estar aqui no terreiro porque é que todo mundo se trata por igual. As pessoas é que tem uma harmonia. E aqui, como em outros lugares lá para baixo, esse projeto hoje aqui está reconhecendo a Zona Oeste e a sua raiz. Trazendo grandes cantores, compositores e relembrando aqueles que já se foram. Oba, oba, oba. Bom, gente, vou cantar um partido novo aqui. Me chamo a mesa do Paulo Henrique e nós fizemos aqui o melhor do terreiro de crioulo. Porque todo mundo que vê, chega, sabe que esse terreiro tem axé abençoado. E um dos regentes desse terreiro, sem dúvida, é Nanã. Saluba! Olha a mão ali, hein? Aprende aí! Se liga! Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Nanã! Cadê você, minha mãe? 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 Nanã! Cadê você, Nanã! Onde está a mãe pergunta do princípio e do fim Lá no reino da Oguê, pois de ave cabelinho Lá na água mais antiga da memória ancestral Ou na terra aqui da vida, lá no nome da missão Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Entender a própria sina é reconhecer danão Nos invadir nossas vidas, nascimento e amanhã O caminho sobre o solo sempre tem o seu final Lá na água e muita colo na receita imortal Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você? Onde está a mãe fecunda do princípio e do fim Lá no reino da Oguê, pois de ave cabelinho Lá na água mais antiga da memória ancestral Ou na terra aqui da vida, lá no nome da mental Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Vamos lá! Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Entender a profecia é reconhecer danão Nos invadir nossas vidas, nascimento e amanhã O caminho surto do solo sempre tem o seu final E a danada que nos mandou na receita e voltou Cadê você? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você, minha irmã? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está a mãe saluda, mãe de ovo? Vamos lá! Cadê você? Cadê você, minha irmã? 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 Foi meu chão, mas o céu esclareceu O nosso é tão um chão, sem dor Pra que, pra que Era maravilhada, ela não falta mais O coração daquele amor Foi meu céu, foi meu mar Foi meu chão, mas o céu esclareceu O nosso é tão um chão, sem dor Pra que, pra que, pra que Mas terá essa recompensa Das ofensas de desamor Hoje tenho consciência E me compensa O dia a dor De todas as tardes, mas o lado é que você vai Por que, pra que, pra que, pra que Era maravilhada, ela não falta mais O coração daquele amor Que foi meu céu Que foi meu mar Que foi meu chão Mas o céu esclareceu O nosso é tão um chão Que, pra que, pra que, pra que, pra que O céu esclareceu O nosso é tão um chão, sem dor Que, pra que, pra que, pra que, pra que O céu esclareceu Que, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que O nosso é tão um chão É tão um chão Que, pra que, pra que, pra que, FORÇA Que, pra que, pra que, pra que, pra que Mais uma vez ou outra, carrega oi! Como toda pola é de Belém A falta de Altamiro é Carpeão vai ter devor Como toda pola é de Azevedo A toa de Altamiro é E a união e o compositor Caralhar Doni, poni, lara Uma joia rara Um beijo da Pelo Doni, poni, lara Uma joia rara Um beijo da Pelo Como toda pola é de Belém A falta de Altamiro é E a união e o irmão Doi, poni, lara Uma joia de Azevedo A voz da Roberto de Belém Que é o que compôs e cor A voz da不是 relativa Que é que não é de Belém Que é o que compôs e corretas Que é o que compôs e corretas Que é o que compôs e corretas Que é a preferência Que é o que compôs e corretas Que é a preferência E a ferência Que é sua elegância Ele é o mestre da cola, Martim José Figueira, Candia da Marimeira, essa é a nossa escola, Vamos lá vender alto de Bonilara, Uma joia rara, com a menina Pérola. Bonilara, uma joia rara, com a menina Pérola. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Junto com a menina Pérola e a Filiça que ensina, É Paulinho da Viola, Genial, Vestre, Camoola, Martim José Figueira, Candia da Marimeira, Essa é a nossa escola, Vamos lá vender alto de Bonilara, Uma joia rara, com a menina Pérola. 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 Isso é Terreiro de Crioulo! Como tudo a bola é de pele, é... Bem-vindo, Gabrielzinho do Irajá, mil de vente! Boa noite, pessoal! Meu nome é Raquel e primeira vez no Terreiro de Crioulo. Adorando a roda de samba, todo esse pessoal aqui muito alegre, muito divertido. A roda está maravilhosa. Gravação, primeiro DVD. Vamos orientar todas as pessoas que já participaram aqui da roda. Estamos adorando, sem contar que é a nossa negritude, né? Meu nome é Thaís, eu estou aqui prestigiando hoje o Terreiro de Crioulo, a primeira vez. Estou muito satisfeita com essa magnífica roda de samba, que é onde a gente se encontra muito bem, onde tem as nossas origens, como a Pedra do Sal, o Casino de Robs, e aqui que eu sou muito feliz, e é isso. É o terreiro de Crioulo. É o terreiro de Crioulo. Vamos fazer uma homenagem aqui à minha primeira influência musical, meu grande mestre, Dorival Caim. Não vai mais pra frente que isso. Ai, meu, ai, meu. Essa galera sabe, mas muita gente não sabe o que Dorival Caim me fez. Então, galera, vamos bater na mão da mão, A voz de Carboneiro, vamos lá. Alô, Vanderlei, alô, João. Carboneiro. Ô, João. Carboneiro. C – Plim, plim! Na hora em que o sol Vai gente vai Vai procurar Tá bonito Boa ... obelha de fora quente cada quadra, selecora histórias pra pagar poison paar casse recorda histórias later stands nas a balanada later stands por aqui competissem ocupa colite lá later Andale Probleme Na hora em canção, se esporte, não sabe chegar O senhorzinho vai procurar 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 O senhor 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 Se assim é confiou, que a tariana vai rosa Se assim é confiou, que a tariana vai rosa Aí ajuda aí rapaziada, ok acabou Vamos lá da mão, acabou Caboclo Caboclo Pro vivar na meia-noite Lua cheia madrugada De feitiço e paz de alança Faz essa lenda, só vocês Ok acabou, tamo aí Caboclo, sagarenas da mata Caboclo Traz a bala de prata Pro vivar na meia-noite Lua cheia madrugada De feitiço e paz de alança Faz essa lenda encantada Oi de feitiço e paz de alança Faz essa lenda encantada O saci rotopio É a tariana valhosa Se assim é confiou É o melhor galã da rosa O saci rotopio É a tariana valhosa Tiazinha também veio o gol Delmirô galã da rosa Quem manda na mata é o Oxóssio Oxóssio é caçador Quem manda na mata é o Oxóssio Canta aí Beleza? Valeu. Fazer emparrão de gato. Legal, cara. O bicho pega, meu irmão. Por exemplo, o Jongo faz uso de muitas metáforas. Que nem a própria capoeira também. Por exemplo, é metáfora. Tem aquela coisa que demanda. O cara tá aqui, aí eu tô mandando uma chula, mas eu tô pisa devagar. Tá entendendo? É toco pequeno que arranca a unha. É toco pequeno. É toco pequeno que arranca a unha. É toco pequeno. Tá vendo? Tem uma metáfora aí, ó. É toco pequeno que arranca a unha. Tá me entendendo? Isso é legal, essa coisa de que pá, não sei o que. Aí, pô, tu chegou um cara ali, que porra, eu mando uma fuleira pra tua. E tu sabe essa leitura, aí tu já manda uma fuleira pra mim. Essa coisa da demanda, entendeu? Isso aí é que eu tô falando. Isso aí é muito ancestral. Isso vem da época de Pernada, da roda de samba. Porra, é uma longa história. Isso aí é um papo assim que, se deixar, tu viaja assim. E é bacana, né, cara? Essa riqueza da nossa cultura brasileira. Isso só tem aqui, velho. Só tem aqui. Essa parada viva. Com todo o respeito. Né? Mas nem tudo que é bom vem de fora, né? O terreiro de crioulo não pode ser o jogo com os cabulinhos. Os tiozinhos estão na mesa. Já socaram muito café. Até porque, em 1897, quando as coisas aconteciam, Eram nessas horas que a gente fazia as coisas bonitas. Os irmãozinho sofri. Nele, cantando muito café tomarmente. Com fogo, rizinho, rapidinho, né? Acorda, meu, pra moer café. Acorda, amigo, pra voer café E hoje vai dançar por hora Quando a gente fica de pé O Senhor não quer saber Que ninguém é uma milhão e mulher Acorda, amigo, pra voer café Acorda, amigo, pra voer café E hoje vai dançar por hora Quando a gente fica de pé O Senhor não quer saber Que ninguém é uma milhão e mulher E o chora, chora pra manter o seu pé E o chora, chora pra manter o seu pé Acorda, amigo, pra voer café Acorda, amigo, pra voer café E hoje vai dançar por hora Quando a gente fica de pé O Senhor não quer saber Que ninguém é uma milhão e mulher E o chora, chora pra manter o seu pé E o chora, chora pra manter o seu pé Vai, amigo, vamos sair, vamos sair Vamos subir pra esquerda Vamos subir uma parte mais alta no geral Olha só Oh, ye, 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 ye Parabô na Paraíba E chora aí Parabô! O Massa dele na Mabreira E chora aí Parabô, perro na Paraíba E chora aí O Massa dele na Mabreira E chora aí Tiz o aí O lê lê Só tem rebe aqui hoje O lê 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 Tiz o aí O lê 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 Chora aí Quando eu choro um jogo, me começa a cantar Com a luadinha vazia, me começa a chorar Dança a comida de jogo que eu quero escutar Se por aí o o o iá, é o vim quinto, vim te que eu sou O batom perro, vim, vim Batom perro na Paraíba, me chora eu Embaça a comida de jogo, me passava ele na Amarulinha Choraraí No meu norte, o Rio Baco, o Berrona, o Paraíba O Paraní Com a sadeira, a Badeira Choraraí Aue, meu irmão Café Aue, meu irmão Café Somos novos, noindos, milagros A todo o mercado Cantando a fé Olha nós aí Meu irmão Café Reboçados, moindos, milagros Benditos, fofados Com o meu pé Olha nós aí Meu irmão Café Eu chorei 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 Era minha mãe que me acalhava Quando a professora comigo gritava Era minha mãe que me acalhentava Eu chorei, eu chorei, eu chorei Era minha mãe que me acalhava Eu chorei, eu chorei, eu chorei Era minha mãe Gente, o negócio é o seguinte Vou só pular essa fila aí Meu padarinho chegou Já pegou o trem lá na frente Já quase chegavam queimados Meu padarinho Tô um tempinho guardado Hoje tá aí na paz Hoje eu tenho a paz que pode sonhar Vamos buscar a paz que tamo sonhava Já encontrou a paz O boneco tá novo, tá novo Olha Flávio, todo mundo aí Tamo junto Só patente alta Quem voltar vai chegar, chegou É isso É branco, meu moço Tá bula, galera aí E aí, qual tempo? É mais jovem Vamos continuar no jogo? É mais jovem Com o cabelo, quando vinha essa parada? Isso, só só agora Gosto muito desse jogo Vamos nesse jogo Só maior É só mesmo? Pode ser Só joguinha Só meu jogo Chave mais de samba O jogo que eu gosto muito Gilmar Amorim Oh, calabora, meu amor Sofreu Vovó 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 chorou Vovó chorou Vovó chorou Vovó chorou Vovó chorou Mas que sempre orou por nós Que sempre orou por nós Seu a vida, minha mãe Que me derrubou o caminhar A bênção, a bênção Só mais Vovó Oh, calabora, meu amor Vovó Sofreu Vovó chorou Vovó chorou Vovó chorou Me envolveu Oh, meu velho pai Essa é a semana que de mim não sai Foi na sensação que aprendi voltar Foi no quilombo que irá se enrolar Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que me deu o meu caminho Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que me deu o meu caminho Oh, meu velho pai Abenço aos meus amores O avó chorou Quando o zumbi morreu Foi meu velho pai Essa é a semana que de mim não sai Foi na sensação que aprendi voltar Foi no quilombo que irá se enrolar Abenço aos meus amores Que sempre é o meu caminho O avó chorou Que me deu o meu caminho Abenço aos meus amores O avó chorou Que sempre é o meu caminho O avó chorou 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 Vou-me-bora pra Minas Gerais, agora que eu quero estrada fora Eu vou pelo meu candoqueiro, eu estou de agora bilhete de Quilomó É o time doqueiro de forro pra ser meu candoqueiro Vou-me-bora pra Minas Gerais, agora que eu quero estrada fora Eu vou pela estrada fora, com o meu candoqueiro Eu estou de agora bilhete de Quilomó O time não tem lindão, hoje é meu candoqueiro Meu canto é doqueiro, só que jogou dia a noite Só não bate com o danço do oito, e o batalho de patinho E o rio também não bate, só não chante o rio E isso aqui não é que tanto, agora ninguém se vê Eu vou embora, eu vou embora pra vida gerais, agora Eu vou pensar agora, todo meu canto é doqueiro Meu sonho agora, eu me deixo de que eu não vou Tô diminuindo o tempo, a lágrima de mim é doqueiro Eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou brincar Eu sou do jovem, eu sou do teiro, estou doqueiro Eu sou do jovem, eu sou do jovem, eu sou do jovem Eu sou do jovem, eu sou do jovem, eu sou do jovem Paixão! A essência do terreiro é a alegria, as pessoas vêm de outros lugares E sempre comentam, caramba, as outras rodas não são assim Aqui o pessoal participa, o pessoal canta, o pessoal batiza, ama o pessoal Mas essa é a essência, esse quintal parece que tem uma magia Essa é a palavra O terreiro tem uma magia diferente dos outros lugares Partizinho, partizinho Partizinho, partizinho F rejoinha Chegou caramba, cantando Loshima uffs Matilda Guanz Edu Cool 畩 Gostases Partizinho Aparentes Eu já volto Us puro Caramba registered Gente Curanja O tros Quando eu era menina, teve que passar Aí, Moreira, você é de Moreira Com uma garufa, eu fui Eu disse, Natina Natina era fobola, fobola A roupa que mamãe vestiu quando foi batista Que mamãe, quando eu era menina, teve que passar Que mamãe, quando eu era menina, teve que passar Muita forma de calor, não quero te voltar Foi de vovó, mãe que falou, de vovó Mas de vovó, disse que no tempo dela era bem melhor Fez uma gachada, natina, plantando no pego de cartão Tinha-se mais amizade e mais consideração Dizem que naquele tempo a palavra de um belo cidadão A linha mais corrigida, uma toca de milhão Cabelzinho, esse afinal que o que é de verdade Esse é coisa da, plantinha pra hoje Latina, fobola, 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 fobola A roupa que mamãe vestiu quando foi batista E mamãe, quando eu era menina, teve que passar Acabou, mas acabou, no pego de bom E mamãe, quando eu era menina, teve que passar Acabou, no pego de bom Hoje um olhar de mamãe, o marechou Só marechou Quando se lembrou do velho, do meu bisavô Disse que ele foi indicado, mas não se derrubou A escravidão, que sempre vivia fugindo E arrumando confusão Disse pra mim que essa história do meu desamor É o pujão, devia ser fim de exemplo A esse cego pai João Disse a pedaúvio que é de verdade ele quer Mas não se diga, isso é coisa da última Disse a pedaúvio que é de verdade ele quer Disse a pedaúvio que é de verdade ele quer A roupa que mamãe venceu quando foi batido Disse a pedaúvio que é de verdade ele quer E mamãe quando ela era menina teve que passar Foi lá por mais e tal ouroia foi batido E mamãe quando ela era menina teve que passar Teve que passar Foi lá por mais e tal ouroia foi batido A a ele da nós com um pouco de pé Unheiro que eu vá pesar Pra desavença Afinal Não sou criança, pra que deixar acontecer Se vai levar o amor, o seu mar de um bar de amor Ainda resta, ainda resta o corpo de amor Apesar, a gente da crença, a pena Não sou criança, pra que deixar acontecer Se vai levar o desagor, o seu mar de um bar de amor Apesar, a gente da crença, a pena Ainda resta, ainda resta o corpo de amor Ainda resta, ainda resta o corpo de amor Ainda resta, ainda resta o corpo de amor Apesar, a gente da crença, a pena Não sou criança, pra que deixar acontecer Se vai levar o desagor, o seu mar de um bar de amor Apesar, a gente da crença, a pena Apesar, a gente da crença, a pena Apesar, a gente da crença, a pena Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá.